Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês uma coisa Como vocês sabem, eu acabei de me mudar de Jacksonville aqui para Orlando Na verdade não é Orlando, tá gente? É em volta de Orlando, mas eu vou falar Orlando Porque é mais conhecido Mas eu mudei para Orlando e esse mês está sendo o mês de a gente resolver um milhão de coisas Então como eu falei no vídeo anterior, estamos ficando na casa de uma amiga minha Porém gente, eu não sinto a vontade de ficar gravando as coisas e tal Porque eu não estou em casa E aí quando eu vou para a rua, eu só resolvo coisas Então quando eu vi eu falo, caramba, eu só estou gravando meu almoço e estou gravando Sei lá, uns intervalinhos assim, sabe? Eu não estou ainda gravando nada de interessante para vocês Então gente, eu tomei a decisão de dar um tempo aqui do canal Só para até resolver as coisas, ir para casa e tudo mais Porque eu não posso ficar preocupando em gravar coisa quando eu tenho que resolver muitas coisas E também, como vocês sabem, o meu computador está no storage Então eu estava tentando passar da minha câmera para o celular, editar no celular e postar Porém a qualidade do último vídeo não ficou boa porque não fica a mesma coisa, né? Então eu não quero postar vídeo de qualidade baixa para vocês Então eu vou dar um tempo aqui do canal esse mês Mas isso não quer dizer que eu vou acabar com o canal, tá gente? É só esse mês mesmo para eu poder resolver o que eu tenho que resolver E claro, eu vou ficar postando Insta Stories Porque Insta Stories, onde eu estou, o que dá para mostrar, eu mostro do celular Então eu vou deixar aqui no box de informação para vocês No box de informações, o meu Instagram Que é o que eu mais vou estar usando esse mês Para mostrar qualquer coisa legal para vocês, tá bom? E lá a gente pode fazer live, pode conversar por lá Enquanto o meu YouTube não vai estar atualizado, tá bom? Eu espero que vocês entendam Não deixem de se inscrever no canal Porque vai vir muito vídeo legal por aí Mas eu realmente preciso dessas próximas 3 semanas, 3 semanas e meia Para poder me organizar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus E eu espero vocês lá no Instagram Tchau, tchau